Olá, que bom que estamos juntos em adoração ao nosso Deus, não fisicamente, mas no mesmo espírito, na mesma fé, adorando ao mesmo Deus. Esse Deus que é poderoso para nos salvar de qualquer situação que a gente possa estar enfrentando. Junte-se a nós nas músicas que vamos cantar, ouça a palavra, ouça aquilo que Deus quer dizer ao seu coração neste momento. Diga para os temerosos, não há nada a temer, poderoso é o teu Senhor, quando clamas teu nome. E Ele então virá Ele vem pra te salvar Ele vem pra te salvar Diga alcançado O teu Senhor virá Ele vem pra te salvar Ele vem pra te salvar Ele vem pra te salvar Contemplar o Senhor E te levantarás Ele vem pra te salvar Tira alcançado Diga para os abatidos Tira alcançados Não colocam a fete O Deus do céu, o Deus do céu O Deus do céu a seu nome Ele então virá Ele vem Ele vem pra ti salvar Ele vem pra ti salvar Diga ao cansado O Deus do céu, o Senhor virá Ele vem pra ti salvar Ele vem pra ti salvar Ele vem pra ti salvar Contemplar o Senhor e te levantarás Ele vem pra ti salvar É o teu refúgio em meio às lutas O escúdio da tempestade Uma dor e da tristeza Fortalece em meio à batalha Ele vem pra ti salvar Ele vem pra ti salvar De ao cansado O teu Senhor virá Ele vem pra ti salvar Ele vem pra te salvar Ele vem pra te salvar Contra em mãos, Senhor, que te levantarás Ele vem pra te salvar Contra em mãos, Senhor, que te levantarás Ele vem pra te salvar